Música 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 Olá! Ai Deus! Quem é você? Eu é que pergunto Quem é você? Ah não Eu não acredito Não era um pesadelo O que aconteceu com ela? É que na verdade a gente não é daqui Isso eu percebi, nunca vi vocês aqui Você é daqui? Sou Ai que ótimo, pode ajudar a gente Assim, a gente caiu No meio do mar, por mais inacreditável Que isso pareça, a gente tava viajando De avião e tal É isso que dá, querer ser patricinha, sabe? E ter avião particular Se fosse de empresa, já tinham mandado resgate Enfim E aí a gente veio nadando até aqui Procurando por uma ilha E a gente achou essa aqui Caramba, que coragem! Ah, pois é, fui eu que encorajei todo mundo Só pela tentativa de contar vantagem Eu acho que ele tá mentindo, hein? Sim, a gente tá perdido E como você é daqui Eu queria saber se você podia dar uma ajuda Pra gente achar, sei lá, comida Apresentando Eu sou a Sofia, ela é a Mariana Ali são o Scott E o Caio Eu não sei onde meus amigos estão no momento Mas eu posso levar vocês numa macieira Que eu conheço, que é aqui perto Como eu sempre tô viajando de uma praia pra outra Amanhã eu posso trazer pra vocês uma semente Pra vocês respirarem debaixo d'água Isso existe de verdade? Por mais inacreditável que pareça, sim Ok, muito obrigada pela sua ajuda Ah, esqueci de perguntar qual é o seu nome Ah, meu nome é Peralta Prazer, Peralta A viagem é longa, então deixa eu mostrar pra vocês É aqui Essa macieira não é de ninguém Então isso vai evitar que vocês peguem comida que não é de vocês Muito obrigada, Peralta Valeu mesmo Agora deixa eu ir, porque eu tenho que voltar o mais rápido possível Agora vamos sair à procura do lago Precisamos encontrar água pra gente beber Sempre tem um lago de água doce em Ilhas Nada de rio Na nossa parte não encontramos nada também É, mais um dia com sede Mas quem disse? Ué, não encontramos água? Genial! Como não tínhamos visto antes E depois vou gravar a vocês E aí Assim Já E aí E aí E aí